No ar, novela Meu Império José Alfredo Bigodon fica desesperado com as notícias que saíram na revista Veja envolvendo a turma da oligarquia Eu sempre aprontei aqui no Maranhão e lá em Brasília, mas ninguém nunca descobria Agora até meu fiel mordomo silvanão das energias resolveu aprontar, que coisa! Papi, eu não consigo ver uns dólares que eu fico doida, fico pensando no caviar, na lagosta, nas festas É tudo mentira esse negócio aí de 30 milhões pra minha campanha 30 milhões não dá pra nada, não dá nem pra manutenção do meu helicóptero, do jet ski, pagar meus camarotes nas baladas O resto eu coloco tudo nas minhas empresas Mas menino enroladinho, o dinheiro sumiu, afinal onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu E ninguém viu, o gato fugiu, o gato fugiu O seu paradeiro tá no estrangeiro Onde está o dinheiro?